Olá amigos da TV Guanaré, uma ótima tarde, vamos começar a partir de agora mais um programa comando popular, o programa da família Caxiense, 17 horas e 5 minutos agora na Princesa do Sertão. A sua participação, como sempre, é muito importante, 981-440-226, você liga, participa, interage, está aí na sua tela, no rodapé da sua televisão, você liga para este número, mande mensagem de texto, fica a seu critério. E daqui a pouco teremos aqui a participação do Tenente Coronel Márcio Silva, então é importante você já começar, já enviar aí as suas perguntas e, obviamente, a sua identidade não será revelada, tá certo? Hoje, 20 de novembro de 2019, quarta-feira, a semana está voando, dia da consciência negra. A apresentação de Arailton Santana, um amigo aqui que vos fala. Hoje o Andrade Peso Pesado teve que fazer uma matéria, né? Saiu aí para fazer uma reportagem, não vai ser possível participar do programa hoje, né? Bom, por aqui o Pitoco, nosso assistente de palco na produção, Daniele Damasceno, no Master, Eric Romulo, na sonoplastia, Jefferson Souza, imagens de Marcos Gonçalves, suíter, Iverton Nairon. Bom, preste atenção nas principais matérias do programa Comando Popular de hoje. Polícia prende explosivos e materiais que seriam usados em assaltos a bancos. Detento do regime semiaberto é morto a tiros em casa de albergados. Integrante de facção criminosa morre em confronto com a polícia. Entrevista com o Tenente Coronel Márcio Silva, que vai falar, vai estar falando sobre as ações que acontecerão no período natalino. Vinheta na tela e eu volto em segundos. Muito bem, vamos que vamos com mais um programa Comando Popular. Você, meu caro telespectador, que sempre nos prestigia com a sua audiência. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Depósito de material de construção é assaltado em Caxias. Ontem, gerou inúmeras especulações que viralizou aí na internet e ficou aquela incógnita. É verdade ou é fake news? Infelizmente, é verdade. No início da noite da última terça-feira, a Polícia Militar foi informada por populares que estava havendo um roubo a um depósito de material de construção na cidade, no bairro Nova Caxias. Segundo o relato das vítimas, a Polícia Militar, cinco homens armados, de pichinha, e que foram deslocados para atender a ocorrência. No local, os policiais militares verificaram que os assaltantes já haviam deixado o ambiente. Foi constatado que, de fato, havia ocorrido roubo e que pessoas que estavam no momento foram feitas reféns. Segundo o relato das vítimas, a Polícia Militar, cinco homens armados de pistolas subtraíram do local três celulares, um computador e uma quantia não divulgada. As vítimas informaram ainda que os assaltantes fugiram em um carro com destino ignorado. A polícia está investigando o caso. Não vou citar, acho que não há necessidade de citar o nome do empresário, né? Por questões éticas, mas pela própria imagem, o telespectador já deva se tratar, já deva saber de quem se trata, né? Eu só quero confirmar aqui, pode deixar a imagem cheia na tela, produção, por gentileza. É porque ontem, inclusive, quando eu estava saindo do rádio, trabalho até às 23 horas aqui no rádio, e um amigo meu me perguntando se a informação de fato procediu, eu até disse que não, né? Eu achava que de fato era fake news, mas realmente é verdade. Olha, agora é final de ano, gente, vamos ter bastante cuidado. Os empresários, a sociedade como um todo, esses caras querem dinheiro a qualquer custo, né? Eles querem dinheiro a qualquer custo. E o empresário, que está nessa correria aí na luta, na labuta, que não é fácil pagar boleto, pagar rescisão, pagar funcionário, é uma série de coisas, né? O cara, a vida de empresário é fácil? Fácil nada, né? Tem empresário aí, cara bem novinho, já com a cabeça branca, porque gasta muitos neurônios, é muita dor de cabeça. E aí esses caras se aproveitam, geralmente, no momento em que a empresa, entre aspas, está vulnerável, né? Horário de fechar a caixa e tudo mais. E aí os caras chegam fortemente armados e aí cometeram esse assalto, né? Ficou reféns aí funcionários e o próprio proprietário da empresa. Como foi narrado aí na reportagem, infelizmente, quando a polícia chegou, eles já haviam tomado destino ignorado, haviam fugido do local. O bom, entre aspas, de uma certa forma, é que não houve nenhuma vítima fatal, né? Porque geralmente, geralmente, eu sou amigo aí, já foi meu cliente há muitos anos aí, o dono dessa empresa, quando eu trabalhava lá na outra televisão, né? Mas é desse jeito que funciona, esses caras querem dinheiro a qualquer custo. Então, aonde é que o cidadão está realmente seguro? Dentro de casa não está, não trabalha muito menos, né? Daqui a pouco, isso é muito pertinente, porque daqui a pouco, teremos aqui a participação do Tenente Coronel Márcio Silva, falando exatamente sobre esse tema, segurança agora no âmbito natalino. Daqui a pouco, o Tenente Coronel Márcio Silva, ao vivo, aqui no programa Comando Popular. Dezessete horas e onze minutos, agora em Caxias. Acusado de mandar matar ex-namorada e sentenciado pela justiça. Entenda melhor. Na última terça-feira, teve início o julgamento de Jeová Gedeon Abreu, acusado de ter mandado assassinar a ex-namorada, Naira Reis Paixão, no dia 7 de outubro de 2016. De acordo com a polícia, Naira foi assassinada com disparos de arma de fogo no rosto, após sair do trabalho, a poucos metros de sua residência. Segundo investigações policiais, Jeová Gedeon Abreu, ex-namorado, teria pago 500 reais, é isso mesmo? Quanto custa uma vida, hein? A um adolescente de 16 anos, olha que absurdo, para executar a vítima. O acusado deverá cumprir a pena em regime fechado. A sessão do júri encerrou só na noite e o acusado foi condenado a 19 anos e 10 meses de reclusão. Ele foi encaminhado para o presídio, onde deverá cumprir a pena e, aliás, a pena e está sob responsabilidade da Justiça do Estado. Na verdade, quem está sentenciado é a moça aí, né? Porque para ela não tem volta, meu amigo. Esse safado está aí, está aí a foto da vítima, né? A sua ex-companheira, né? A qual ele mandou tirar a vida de forma covarde, pagando uma quantia de 500 reais a um adolescente de 16 anos de idade. Ou seja, tudo premeditado, tendo em vista aí que esse adolescente aí é isento, né? De punibilidade. É inimputável. É inimputável, né? Sim. Olha só, independentemente de valor, de qual seja a idade de quem venha ter cometido o crime, uma forma covarde, né? E realmente quem está aí sentenciado para sempre é essa jovem aí que perdeu a sua vida, o seu bem mais precioso, a sua vida e que foi aí sanado todos os seus sonhos, os seus projetos e, sobretudo, isso respinga de uma forma como um avalanche, como um rolo compressor na mãe, no pai e na família, de forma realmente muito triste aí a situação que aconteceu com essa jovem. Espero que esse canalha passe uma temporada muito boa atrás das grades, né? Põe ele na tela aí, fecha a grade virtual aqui do Comando Popular, produção, por gentileza. Está aí a cara do safado que tirou a vida dessa jovem, né? Mais uma vez, de forma covarde. Volta comigo aqui. Traficante é preso com várias trouxas de cocaína no Maranhão. Um jovem identificado como Matheus Araújo dos Santos, de 20 anos, foi preso por tráfico de drogas na cidade de Timon. Segundo informações da polícia, foram encontrados com o suspeito várias trouxas de cocaína prontas para comercializar, além de material para embalar. Vale ressaltar que, durante a detenção, além das drogas, a equipe da polícia também encontrou em poder dele um livro do tráfico e uso de entorpecentes interpretado pelos tribunais, que trata sobre como a justiça tem julgado os crimes de tráfico de drogas no país. A prisão do suspeito se deu após investigações sobre o furto de dois aparelhos de celular cometido por um menor de idade, sendo que as informações identificavam que Matheus seria o receptor do material roubado. Porém, nada foi encontrado em seu poder. Segundo a polícia, a prisão foi realizada pela polícia civil do Maranhão através do segundo DP e daí de Timon e de todos os procedimentos cabíveis que estão sendo tomados. Olha aí, os caras estavam estudando, é isso mesmo? Ou eu estou errado? Os caras estavam estudando, olha aí, meu amigo. Olha aí, agora eu vou usar aquele ditado que é bem típico aqui do Nordeste, do Maranhão especificamente. Agora bem aí, olha só, pode fechar na tela aí, eu não estou de brincadeira não. Olha aí, olha só, tráfico e uso de entorpecentes, né? Interpretados pelos tribunais. Olha só aonde nós fomos parar. É por isso que o termo é crime organizado. Crime organizadíssimo. Você vê que esses caras são presos aí, eles têm um caderno, é tudo bem anotado, é anotado quem vai pagar, quem vai pagar com a vida, quem vai pagar com o dinheiro, recebimento de armamento, tudo é muito organizado. É por isso que o termo é esse, crime organizado. Agora está mais organizado porque os caras estão estudando também para poder entender melhor as leis. Agora os advogados vão ter que aprender aí com esses caras aí, ó. A brincadeira, né? Aí realmente é zombar da cara da sociedade. Polícia apreende explosivos de materiais que seriam usados em assaltos a bancos na região de Santa Luzia do Paruá. Já fui lá em Santa Luzia do Paruá, olha meu amigo, a Santa Luzia do Paruá, é, 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 aquelas cidades ali que ficam ali às margens da BR, meu amigo, o tráfico de drogas, roubo de carga é o pau que rola por ali. A Janaína Oliveira vai trazer detalhes dessa reportagem, vem comigo aqui, ó, na tela do Comando Popular. Policiais militares apreenderam na noite desta terça-feira uma grande quantidade de materiais e explosivos geralmente utilizados em assaltos bancários. A apreensão aconteceu na BR-316 em Santa Luzia do Paruá. De acordo com informações, foram apreendidos, esses materiais foram apreendidos em um carro HB20 já com registro de roubo. O carro que tinha placa do Piauí já tinha registro de roubo e furto. Os ocupantes do carro conseguiram escapar. Segundo informações da polícia militar, uma guarnição se deslocava de Santa Luzia do Paruá a Nova Olinda, transportando um preso que seria apresentado na delegacia da cidade, quando avistaram o veículo HB20 saindo de uma estrada vicinal com ocupantes em atitude suspeita. A guarnição então fez o retorno e passou a seguir o veículo. Com a aproximação da viatura, os ocupantes saíram e adentraram no matagal. Na revista ao veículo, os PMs encontraram uma grande quantidade de bananas de dinamite, furadeira, marreta, picareta e vários fios, além de adesivos plásticos geralmente utilizados em assaltos bancários. A polícia acredita que os ocupantes do carro fazem parte de uma quadrilha de assaltantes de banco, que estava preparada para explodir alguma agência da região nos próximos dias, ou nesse mesmo dia em que foi apreendido. O veículo foi levado para a delegacia de Santa Luzia do Paruá e várias guarnições da PM realizaram dirigências para tentar localizar os suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso. De volta aos estúdios da TV Guanaré. Muito bem, Santa Luzia do Paruá, conheço, passei uns dias lá e pensem num lugar extremamente perigoso. Lá os comerciantes, eu digo que um colega meu colocou uma loja lá e terminou fechando. Por quê? Tem que pagar, você tem que pagar, tem até o termo, né, que eu não me recordo agora, todo comerciante tem que pagar esses criminosos, segundo eles, para ficar seguros, né. Na verdade, eles pagam para não serem assaltados, né. E lá é polícia, é traficante, tudo junto e misturado, como diz aí o ditado popular. É um local extremamente perigoso, mas claro que tem a banda podre de todos os órgãos públicos, né, não é só polícia não, mas tem aqueles guerreiros que trabalham e fazem jus ao seu trabalho, né. Bom, já chegando por aqui o Tenente Coronel Márcio Silva, como eu falei no preâmbulo aí do programa, e já já iremos falar sobre a segurança pública, principalmente aí no âmbito do Natal, né. Olha, vamos agora, agora são 17 horas e 21 minutos, vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta em instantes, por favor, não saia daí. Ok, de volta com o seu programa Comando Popular, o programa da família caxiense, a hora certa, 17 horas e 25 minutos, estamos recebendo aqui dos nossos estúdios o Tenente Coronel Márcio Silva. Boa tarde, Tenente Coronel. Boa tarde, Araíl. Boa tarde a todos os estúdios. A atenção de estar novamente aqui no seu programa. Um abraço a todos os telespectadores também aqui caxiense e também da região. Estamos aqui mais uma vez para a gente prestar contas e conversar também um pouquinho com a população a respeito da segurança pública da nossa caxias e também da região. Muito bem. Coronel, eu começo essa entrevista já perguntando para o senhor em relação a um assalto que houve ontem, uma loja de material de construção que fica situada na Coab, né, e houve inúmeras especulações na cidade ontem, inclusive quando eu saí do rádio, me perguntaram e eu achava até que era fake news, né, mas depois foi constatado realmente ao que o senhor explicasse como foi a ação da polícia, se a polícia já tem informações de quem são esses criminosos. É, na realidade, ontem nós também fomos pegos de surpresa, que as pessoas começaram a ligar para o 190, até inclusive cogestionou a linha. Algumas pessoas até falaram que não estava o 190 também funcionando, na realidade está normalmente. Quando me falaram isso, a primeira coisa que eu fiz foi até inclusive ligar para o 190, mandar tirar todos os telefones dos ramais e testar cada um. Então, normalmente está atendendo o 190 e, além dele, também nós temos dois outros números com o WhatsApp. Então, nós temos comunicação bem consistente, tem condição de a gente estar atuando, estar ligando. Inclusive, no momento do congestionamento, que a gente sabe que esse empresário que teve a motivação desse assalto é uma pessoa muito conhecida, uma pessoa muito querida aqui na cidade e todos preocupados começaram a ligar ao mesmo instante. Isso aí deu uma congestionada, claro, na linha telefônica, mas as pessoas ligaram para o WhatsApp e conseguiram falar com a polícia. A polícia imediatamente foi lá, fez o atendimento. Infelizmente, quando se chegou lá, foi constatado realmente o assalto e já tinham saído já os marginais. Eram cinco elementos, segundo a informação que se teve. Entraram lá naquele comércio dele e já tinham conhecimento que ele tinha uma certa quantia em valor. Então, é uma das coisas que a gente sempre fala, a gente comenta aqui, está sendo, digamos assim, reincidente alguns casos de empresários, de pessoas que tenham uma condição, uma certa condição financeira, de levarem uma certa quantia para casa, estarem guardando ou sacando, levando no meio da rua e eles passam essa informação para outras pessoas. E essas pessoas, infelizmente, são pessoas do nosso meio, pessoas próximas da gente, às vezes até funcionários e pessoas que a gente imagina que é de confiança. Aí nós passamos essa informação, as pessoas sabem e acabam por estarem orquestrando esse tipo de assalto junto à casa, junto aos carros, onde quer que a gente esteja, mantendo justamente em poder essa quantia em dinheiro. É claro que a polícia militar, ela está aí para atuar, está atuando, mantendo a segurança, mas existem algumas coisas que a pessoa traz uma facilidade, né, para que aconteça esse tipo de crime. E a gente, mais uma vez aqui, a gente pede para as pessoas, principalmente agora esse período de Natal, tem o 13º, tem algumas situações aí que as pessoas estão trabalhando um pouco mais, que vão ter um pouco mais de condição financeira, para que não possam estar indo sacar grandes quantias, estar indo com grandes quantias dentro do bolso, para evitar esse tipo de ação de marginais. Coronel, é importante ressaltar, o senhor falou algo que eu achei muito interessante, essa questão de informações, digamos que privilegiadas, de pessoas que a gente não espera. Então, mediante isso, qual a sugestão que o senhor daria para que esses empresários pudessem, pelo menos, minimizar esse tipo de situação? É, como bem falei agora há pouco, a gente tem a questão da confiança, né, de pessoas em que a gente passa determinadas informações, que está com uma certa quantia, a gente sabe que tem necessidade, às vezes, de sacar, de fazer pagamento ou algo parecido, e o que a gente pede é para que as pessoas realmente mantenham o sigilo o máximo possível e evitem estar expandindo e informando para muitas pessoas, porque, com certeza, uma pessoa mal intencionada, ela vai orquestrar com essas pessoas com marginais, inclusive, até ontem, nesse caso que aconteceu, uma parte deles, desses elementos aí, que a gente conseguiu até verificar já a questão da identificação deles, que a gente não pode também falar aqui em público, para que não possa comprometer as investigações, nós sabemos que são pessoas que vêm de fora. Então, está aí mais uma situação, né, que são pessoas que vêm aí de Teresina, uma cidade bem próxima ou de outras cidades, que eles não fazem, não atuam diretamente, porque sabem que vão ser reconhecidos, facilmente reconhecidos. Então, eles, justamente, fazem esse ajuste, esse planejamento deles com pessoas de fora, para que eles não sejam facilmente identificados. É, com certeza. Mais uma vez, a gente traz à bairra a situação dessas, dos desabrigados, dos sentetos, né, que ficam ali, pegando troco por causa do estacionamento e cria uma briga ali, um tumulto terrível. Então, a única situação que nós tivemos ali, naquele show, a Polícia Militar estava próxima ali, apesar de ser um show exclusivamente particular, mas nós estamos fazendo a segurança pelo lado externo, né, que compete a gente, a questão do ir e vir e manter a segurança das pessoas naquela localidade. Essas pessoas aí que estão nos estacionamentos, pedindo dinheiro, a gente tem que ter muito cuidado com eles, porque houve realmente uma briga, uma confusão entre eles aí, um puxou a faca para o outro, o outro lesionou, né, o outro e foi conduzido aí para a UPA. E também, de imediato, foi logo preso também pela Polícia Militar, a Polícia Militar deu uma resposta rápida para que ele pudesse ser preso, né. É uma das questões que a gente também tem que ter, essa questão da consciência, né, dessas pessoas que estão ao meio da rua, nós temos que ter realmente uma política pública voltada para esse tipo de pessoas, né, para que a gente possa dar uma assistência melhor para eles, porque esse pessoal que fica no dia a dia pedindo esmola, né, mendigando pelo meio da rua, eles trazem problemas sérios para a gente, que nem já teve já várias situações que elencam justamente eles, né. E o pior de tudo que não é com pessoas da sociedade em si, mas sim a briga entre eles. Bom, coronel, agora teremos o Natal iluminado, né, a gestão do prefeito Fábio Gentil todos os anos, inclusive agora vai ter, só pegando o gancho aqui desse, do Natal iluminado, da Casa Mais Iluminada, acho que o senhor já deva ter visto aí na televisão, né, nas redes sociais, a Casa Mais Iluminada, vai ter premiação, a cidade toda iluminada, e claro que isso encadeia aí inúmeros negócios positivos, a autoestima do cidadão, as vendas aumentam, a ideia é fazer com que as pessoas comprem em Caxias, encadeando também a campanha Natal Sensacional CDL. A questão é como é que está a programação da Polícia Militar para atender toda essa demanda, tendo em vista que a trafegabilidade de pessoas nas ruas, comprando, vai ser muito grande. Então, como é que está essa articulação da Polícia Militar para atender todas essas pessoas, tendo em vista também que muitos turistas, pessoas de outras cidades estão visitando Caxias? Gostaria de ouvir do senhor. É, esse é um período para a gente, né, que merece um pouco mais de atenção, são períodos festivos, né, final de ano, onde vem familiares para visitar, para vir para o interior do estado, assim como é o caso de Caxias, que é uma cidade bem grande, né, passar o Natal, a quantidade de pessoas aumenta, né, nesse período, e nós sabemos também que existe uma grande movimentação financeira dentro desse setor de comércio, e nós temos duas fases aqui para elencar. A primeira é que nós vamos, estamos reforçando o nosso policiamento, nós estamos mantendo, por enquanto, aí, 23 policiais por dia, que estão trabalhando no centro da cidade, reforçando o policiamento, e a partir agora de dezembro, é que estão chegando mais policiais também de férias, que nós vamos ter um efetivo bem maior, e nós vamos colocar aí mais de 30, entre 30 e 35 policiais já para reforçar. Então, são policiamentos de várias modalidades, né, Arailton? É o policiamento com a modalidade de viatura, né, com veículos, carro, na realidade, nós temos viaturas tipo moto, que são as nossas marcas, que é o Esquadrão Águia que está atuando, nós temos uma moto que, rotineiramente, está também atendendo, que ela faz essa ronda em todo o comércio, inclusive, ali, passando desde a Rua das Óticas, ali, que ela está sendo bem visada, né, por marginais, e a gente está diretamente, graças a Deus, que a gente não teve mais nenhum tipo de problema no centro da cidade. Nós temos o policiamento a pé, que é bem visto também nas esquinas, e isso nós vamos, com certeza, aumentar mais essa quantidade de policiais a partir agora de dezembro. Nós já tivemos um pequeno aumento agora, né, de policiais para que possam atender essa demanda da segurança dentro do comércio. Inclusive, aqui, eu mando um abraço aqui para o nosso amigo, presidente da CINDI Loja, né, do CDL e o Ivan, que também tem prestado também muito apoio também à Polícia Militar, nesse sentido, para que a gente facilite a comunicação também com o comércio local. Atualmente, nós estamos com três celulares aí que estão dispostos diretamente aos comércios, para que eles possam ligar diretamente para a gente, inclusive, com o WhatsApp, para que a gente possa atender as ocorrências o mais rápido possível. Então, a maioria das lojas já tem, ou, se não, praticamente 90% das lojas já tem esse número que nós divulgamos, inclusive, a CINDI Loja divulgou, para que eles possam, o mais rápido possível, passar as informações e a necessidade para que o policial chegue e atenda com dinamismo e com a velocidade que é necessária, né, nos atendimentos ocorrentes no centro do comércio. E na segunda fase que nós temos é justamente do Natal Iluminado, que nós vamos ter muitas shows, temos muitas apresentações culturais, que também o policiamento é um policiamento diferenciado, que, com certeza, vão ser à noite, nas apresentações, durante os shows nas praças, na Praça do Panteão, e outras praças também que já estão programadas para que possa acontecer esse tipo de evento para a sociedade. Então, com certeza, a Polícia Militar vai estar atuando em todo sentido, no comércio e também nos shows, para que possa manter a segurança da nossa cidade e também na região. Coronel, para bandido não tem jeito. Outra vertente, no momento que está havendo esses shows, vai ter muitos shows agora, geralmente o cidadão sai de casa, de uma certa forma deixa a casa vulnerável, e esses caras terminam se aproveitando da ausência dessas pessoas. Sei que de todo jeito está complicado, mas a gente dá sugestões aqui na televisão, mas nada melhor do que vindo de uma pessoa que trabalha com segurança pública 24 horas. Então, gostaria que o senhor desse aí uma diretriz para as pessoas tomarem cuidado em relação a isso. Com certeza, Araújo, a gente tem participado também, tem motivado, fomentado, na realidade, as reuniões comunitárias que são importantes, junto com a Polícia Militar, junto com os órgãos públicos de segurança. E a segurança, ela requer muito mais do que somente a presença da polícia, e sim a questão da comunicação. Vai muito além, que é a comunicação da comunidade para conosco, da Polícia Militar, para que possa passar as informações necessárias. Muitas vezes tem pessoas estranhas que rondam, tem pessoas que frequentemente estão tentando, tentando assaltar, tentando invadir as casas, as residências. E nós temos tido como uma das condições, sugestões para cada um dos bairros, é que a gente possa fazer um grupo, principalmente um grupo no WhatsApp, onde qualquer necessidade, qualquer barulho, qualquer algo estranho... No ímpio, inclusive, eles fizeram e está dando muito certo. Exatamente, está dando certo. Qualquer barulho, possam estar passando entre os grupos para que as pessoas possam fazer aquela velha panelada. A panelada é pegar, as pessoas pegam uma panela dentro de casa mesmo, bate no meio da rua, ou então no seu terraço, para poder fazer barulho, acender as luzes também do lado de fora. As pessoas podem gritar, os vizinhos, na realidade, pedir socorro, alguma coisa parecida. Então, geralmente, fazendo zoada, fazendo um barulho, com certeza o artista lá que está querendo assaltar, ele vai se surpreender com a movimentação e com certeza vai querer sair daquele local. E é o tempo necessário que a gente tem, dentro dos grupos também que tem, o WhatsApp da Polícia Militar e a comunicação direta para que a gente possa chegar com a viatura para fazer esse atendimento de ocorrência. Então, são várias maneiras que a gente tem para que a gente possa prender e evitar, principalmente, a questão dos assaltos nas residências. Coronel, outro ponto importante, que eu tenho observado, algumas pessoas ficam meio que de forma vulnerável, com aparelho celular na porta de casa, em locais que, de uma certa forma, termina se tornando vítimas fáceis para essas pessoas. Porque, pelo que eu já percebi, agora, uma semana atrás, o Fausto Simão, que é da Secretaria do Trabalho, foi assaltado na porta de casa. Ele estava na porta de casa e parou o carro na porta de casa e ficou ao celular, com o vidro do carro dele abaixado. Eu suponho que, com a minha pouca experiência, que não foi nada premeditado. Eu acho que ele ficou vulnerável e chegaram e atuaram. Então, assim, o que o senhor sugere para as pessoas tomarem cuidado em relação a isso? É, Raíl. Na realidade, essa situação é uma situação que realmente merece muita atenção das pessoas. As pessoas, infelizmente, a gente não tem como prender todos e, devido a essas leis flexíveis, a gente prende a pessoa, no outro dia ele já está solto. ou, então, enquanto a gente vai buscar o boletim para preencher, ele já está saindo ali da porta da delegacia. Não é uma questão nossa, da Polícia Militar, nem da Polícia Civil, mas as leis que facilitam para que essas pessoas possam estar na rua, todo tempo atuando e sendo reincidentes. Então, infelizmente, ocorrem essas situações. E o que a gente pede é que as pessoas realmente possam estar mais atentas, evitem locais ermos, locais isolados, que possam estar na porta da rua, onde não tem ninguém, onde não tem uma iluminação, para que não facilite a ação desses imaginais. Muito bem, Coronel. Meu caro telespectador, 17 horas e 41 minutos. Vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta com o Tenente Coronel Márcio Silva, com essa mesma temática, falando sobre segurança pública, principalmente agora para o Natal e festas de fim de ano. A gente volta já já. Não saia daí. Muito bem, de volta com o seu programa Comando Popular, o programa da família caxiense. E eu super recomendo para você, preste atenção agora, tá certo? Vamos falar das óticas São Paulo, as óticas São Paulo, sempre saindo na frente com preços inacreditáveis. O que é melhor? Comprando nas óticas São Paulo, você vai estar concorrendo à grande campanha natal, sensacional CDL, onde você vai estar concorrendo a um caminhão abarrotado de prêmios. Óticas São Paulo. Põe o VT na tela, por gentileza. A saúde visual da sua família é muito importante. Por isso, deve-se fazer consulta de vista regularmente. As óticas São Paulo são especializadas em óculos e lentes de contato, oferecendo o que há de melhor no mercado. Tudo isso aliado com aquele preço baixo que só as óticas São Paulo têm. Ainda facilitamos sua consulta de vista. Ligue agora para 3521-4309 ou mande mensagem no nosso WhatsApp 981795352. Óticas São Paulo. Muito bem. Olha, se sua conexão de internet te deixa estressado de tão lenta, vem para a Epronto Fibra. Temos o plano perfeito para a sua família ou empresa. Suporte rápido e eficiente. Assim agora. 15 megas, 25 megas, 40 megas, 50 megas e os melhores preços para você. Ligue agora. 3521-1372 e assine Epronto Fibra na tela UVT. Sua conexão de internet lhe deixa estressado de tão lenta. Filmes, vídeos, e-mails, redes sociais com velocidade de tartaruga. Sai dessa. Vem para a Epronto Fibra. Temos o plano perfeito com velocidade em fibra para a sua família ou empresa. Suporte rápido e eficiente. Assim agora. 15 megas, 79,90. 25 megas, 89,90. 40 megas, 99,90. 50 megas, só 129,90. Ligue 3521-1372 e assine Epronto Fibra. Agora ficou fácil morar no coração da cidade. Foi iniciada a nova etapa do Residencial Buena Vista com localização privilegiada. A 600 metros da Avenida Alexandre Costa, O Residencial Buena Vista vai contar com infraestrutura completa, pavimentação, iluminação e saneamento básico. Lotes com parcelas a partir de 350 reais. E o melhor, sem juros e sem comprovação de renda. Aproveite essa oportunidade, são apenas 21 lotes. E as vendas estão a todo vapor. Ligue e converse com um de nossos consultores de venda. Está aí na tela, 981-59-6148, 981-4402-26. Foi iniciada a nova etapa do Residencial Buena Vista, com localização privilegiada a 600 metros da Avenida Alexandre Costa. O Residencial Buena Vista vai contar com infraestrutura completa, pavimentação, iluminação e saneamento básico. Lotes com parcelas a partir de 349 reais. E o melhor, sem juros e sem comprovação de renda. Aproveite essa oportunidade, são apenas 21 lotes. E as vendas estão a todo vapor. Ligue agora, estamos prontos para lhe atender. Programa Comando Popular, hoje recebendo o Tenente Coronel Márcio Silva, falando sobre a segurança pública, agora no âmbito do Natal e as festas de fim de ano. Coronel, mais uma vez, boa tarde. Obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite de vir fazer essa prestação de contas à sociedade. Isso é muito importante. Coronel, como o senhor falou agora há pouco, em relação aos grupos de WhatsApp dos bairros, para ir interagindo, para poder ter essa conectividade e, sobretudo, essa linha direta com a polícia. Partindo desse princípio, eu queria perguntar para o senhor, como é que anda a sincronização da sociedade para a qual é a polícia referente às denúncias? Araílton, graças a Deus que a sociedade, justamente pela comunicação mais rápida que nós temos, o WhatsApp, pelas redes sociais, nós temos tido muito êxito na prisão de alguns elementos, na identificação também de muitos assaltantes. inclusive a gente está até agora com um casal aí que está também afligindo muito aí a cidade. Eles começaram já uns três dias atrás a cometer alguns assaltos e a gente está precisando de informações de pessoas que possam trazer à baila justamente a identificação desses dois, desse casal. E assim, a comunicação, graças a Deus, com a sociedade, ela tem sido bem, muito bem organizada junto conosco, muito bem planejada e a gente agradece muito aqui, porque sempre falam nas entrevistas que nós conversamos nos jornais e com as pessoas, é que a Polícia Militar, ela não faz o policiamento, não faz segurança se não for em conjunto com a sociedade. Então, a sociedade é a nossa principal parceira, a sociedade são os nossos patrões, a quem nós devemos prestar um bom serviço e um excelente serviço de qualidade. E para isso, nós precisamos justamente dessa grande parceria. Então, as informações que são repassadas para a gente têm sido de grande valia para que a gente possa justamente retirar muitos assaltantes e muitos maus elementos diante do meio da sociedade. Muito bem. Coronel, isso é notório, essa sincronização que o senhor tem, a Polícia Militar, com as emissoras de rádio, de televisão. E isso, ao meu ver, é muito importante para que as pessoas se aproximem ainda mais da polícia. Eu acredito que o senhor tem feito isso constantemente e isso tem dado um resultado muito positivo. Porque hoje, eu tenho um amigo meu que mora no Ipen, que inclusive é meio eletricista, e ele falando dessa sincronização da polícia. Tem um grupo e qualquer informação, eles já estão ligando. Em tempo hábil, a polícia chega e está dando a resposta. Em relação a esse casal, realmente a gente já recebeu algumas denúncias aqui no programa e eu acredito no trabalho do senhor e no trabalho da Polícia Militar. Inclusive, tem informação aqui, a casal acabou de assaltar o Berti Bola ao lado do Shopping dos Vidros. Já foi isso? Foi agora? Olha só. Olha aí, coronel, o que o senhor tem para falar em relação a isso? Pegou até a gente de surpresa agora. Pois é, realmente foi de surpresa. A gente acabou de falar deles. Então, a senhora Ailton... Está famoso esse casal, não é, coronel? Por pouco tempo. Nós sabemos que a dinâmica no nosso serviço e o modus operandi que nós temos, ele tem que estar sempre variando. É modificado. E, da mesma forma, os marginais utilizam também de outros modus operandi. Eles veem que a polícia está nas ruas em determinado local, eles têm informantes e eles vão estar atuando em outros. E o que nós vemos, justamente aqui na cidade, principalmente, a atuação desse tipo de comportamento inadequado, que fazem assaltos pelas ruas, é justamente utilizando a motocicleta. Então, nós temos hoje, graças a Deus, o Esquadrão Águia, que atua muito bem no meio da sociedade. Ele é muito rápido, muito dinâmico. Nós já fizemos várias prisões. Outro dia, eu estava até conversando, inclusive, com uma pessoa conhecida nossa, inclusive até repórter, e ele perguntou, comandante, quantas vezes nós já... quantos assaltantes que utilizam motos, mesmo modos operandi de assalto no comércio, enfim, junto à sociedade, eles têm feito essa prática. Quantos já aprenderam? Então, eu estava contando rápido ali, na minha mente, buscando, nós já aprendemos mais de 22, 22 duplas, que atuam com motocicleta. Dessas 22, eu lembro muito bem que, mais ou menos uns 13 que a gente fez um filtro, esses 13 já foram presos mais de 12 vezes. Então, está aí a situação que a Polícia Militar, ela trabalha, está na rua, ela aprende, ela busca, porque nós não ficamos parados apenas olhando as coisas acontecerem. Nós vamos buscar as informações, nós temos o Serviço de Inteligência, que o Serviço de Inteligência é nosso também produto, tem uma produtividade incrível. E também eles têm muitas informações que levam justamente a condução para a prisão desse tipo de elementos, desses elementos que vivem assaltando. E, para a gente, é uma satisfação muito grande, a gente tem uma equipe coesa, uma equipe que busca essas informações. E a sociedade, ela tem prestado também essas informações para a gente, para que a gente possa chegar à prisão e concluir também as investigações que a gente tem realizado. Também, em conjunto com a Polícia Civil, que a gente tem que lembrar aqui que a Polícia Civil é que anda em parceria junto conosco. Aqui um abraço aí ao Dr. Jair Paiva também, que é uma pessoa que está junto conosco o tempo todo, está sempre mantendo contato, está em comunicação. Nós atuamos muito, a Polícia Militar é em conjunto com a Polícia Civil. E é por isso também que a gente tem tido resultados satisfatórios para a sociedade na prisão de muitas pessoas. E, assim, a atuação desses elementos é por pouco tempo. Com certeza, não vai demorar muito não que nós vamos colocar a mão desse casal aí e ver se eles vão casar atrás das grades, né? Muito bem. Concluir o casamento deles atrás das grades, que é o mais fácil para a gente. Gostei, Coronel. Coronel, é claro que o prefeito, pelo menos na minha concepção, é a maior autoridade da cidade, é o gestor da cidade, e sobre ele pesa tudo o que acontece na cidade de forma negativa. Então, é importante ressaltar essa parceria da Polícia Militar para com a Prefeitura de Caxias, que acredito eu que dá um subsídio à Polícia Militar, um apoio, tendo em vista sempre que há eventos a qual o prefeito está presente, sempre eu vejo que o senhor também está presente, o senhor sempre recebe um convite, isso mostra que há uma parceria e, sobretudo, uma amizade. Eu acredito que um prefeito de uma cidade tem que estar muito bem sincronizado com a pessoa que está à frente da Polícia Militar, que pesa sobre o seu trabalho cerca de mais de 300 homens, então isso é muito importante. Então, eu gosto que o senhor falasse um pouquinho sobre essa parceria da Prefeitura com a Polícia Militar. É, aqui eu queria agradecer o nosso prefeito Fábio Gentil, ele tem sido uma pessoa que tem nos ajudado muito, tem dado muito apoio, apoio logístico, inclusive, agora há pouco tempo, ele nos concedeu aí duas viaturas novas, duas S10, para que a gente possa manter o policiamento da Ronda Escolar e, além do policiamento da Ronda Escolar, nós fazemos também alguns policiamentos ostensivos, né? E isso aí tem facilitado muito o apoio incondicional da Prefeitura junto à Polícia Militar. E todos os eventos que são realizados, né? De grande porte, nós estamos sempre juntos como parte de instituição, representando nossa instituição, até mesmo porque nós somos convidados enquanto instituição pública. Nós temos um apreço muito grande aí pelo Fábio Gentil, nosso prefeito aqui da cidade, porque ele não tem medido esforço e tem feito, tem feito uma grande parceria institucional. a Prefeitura de Caxias junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil e outros órgãos também para que a gente possa manter a segurança. E como se fala também em questão de gestor maior numa cidade, é claro que ele tem a responsabilidade dele dentro das condições da saúde, da educação e também da segurança. E ele tem feito essa parte, ele tem dado condições para que a gente possa trabalhar também em conjunto com as instituições de segurança pública também municipal. Nós temos o Trânsito que sempre está atuando junto com a gente, nós temos a Guarda Municipal que está junto conosco. Então, todo esse apoio, esse aparato, ele tem nos demonstrado realmente ser amigo de Caxias, amigo da Polícia Militar e amigo das instituições que fazem parte desse grande rol da segurança pública dentro de Caxias. E é por isso que essa parceria tem dado certo e a gente tem tido, a gente tem tido resultados satisfatórios para reduzir o índice de criminalidade da nossa cidade. Muito obrigado ao Tenente Coronel Márcio Silva. Mais uma vez, sempre solicito aqui, sempre que a gente lhe convida o senhor vem e prestar esse brilhante trabalho para a sociedade. Muito obrigado e espero contar mais vezes com a sua participação aqui no programa Comando Popular. Com certeza, eu que agradeço, mando um abraço a todos os telespectadores e dizer que a Polícia Militar está de portas abertas. Estão os nossos números, todos conhecem também e nós queremos trazer, queremos as sugestões e principalmente as informações dessa grande população que está aqui em parceria com a Polícia Militar para que a gente possa manter a segurança e reduzir a criminalidade na nossa cidade. Muito bem, o programa Comando Popular vai ficando por aqui um excelente final de tarde a todos vocês e a gente retorna amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto